Ezequiel, o que você está fazendo aqui? Eu preciso da sua ajuda, Esmeralda. Você está pálido. Por favor, assenta aí. O Pedro Medina não está morto e vai me matar. Ai, não. Meu Deus, como assim? Hoje, ao meio-dia, tentaram me matar enquanto eu estava fazendo um discurso político. Ai, meu Deus, não pode ser. Eu estou vivo por um milagre. O Pedro Medina apareceu na minha casa. Ele matou a minha esposa, Esmeralda. A Carlota está morta. Ai, meu Deus, não. A Carlota, não. E eu não tenho a quem recorrer. Todos os homens que trabalhavam para mim agora obedecem àquele maldito desgraçado. E receberam ordens para me matar e acabar comigo se me virem. A minha cabeça está a prêmio, Esmeralda. E eu não tenho para onde ir. Ezequiel, me perdoa. Eu não posso ajudar você. Você está me colocando em perigo também. Eu não posso fazer nada. Vem, renda, por favor. Eu era um simples policial e tudo o que eu queria na vida era ficar com você. E eu sei que estou fazendo muito mal em vir aqui. Mas eu preciso de um lugar seguro onde passar a noite. Eu tenho que sair do país amanhã mesmo. Estou desesperado, Esmeralda. Não, não, não. Esmeralda. Esmeralda, fica calmo. Me perdoa, mas o que você tem que fazer é procurar as autoridades. Eu não posso ajudar você. Sim. Sim, você tem toda a razão. Sabe, por isso eu decidi te procurar. Liga para o seu marido. E por favor, diga o que está acontecendo. Diz que eu já colaborei com a marinha e que estou disposto a fazer outro trato com eles. E em troca devem proteger minha vida. E pela amizade que uma vez nos uniu. Por favor, lembre de todas as vezes que eu te ajudei. Não me abandone. Me entenda, eu não tenho ninguém. Aquele maldito matou a minha esposa. Meu Deus, eu perdi a minha mulher. E eu a amava tanto, Esmeralda. Eu juro por Deus que eu amava a Carlota. Amava com todo o meu coração. Sim, Adolfo. Eu estou dizendo que Ezequiel está aqui escondido. O que ele está fazendo aí? Parece que o Pedro matou aquela fofoqueira da Carlota. E o Ezequiel conseguiu escapar. Está pedindo para Esmeralda o lugar para passar a noite. Eu escutei que ele quer fazer um acordo com a marinha. Para conseguir ajuda e sair do país. E bom, eu quis te avisar para você ficar prevenido. Já pensou se esse maldito entregar você e te prejudicar de alguma maneira? Obrigado por me avisar, Maria. Porque somos amigos. Você cuida de mim. E eu cuido de você. Vai, entra, Renato. Senta, por favor. Muito obrigada por ter vindo. Esmeralda, eu fiquei muito nervoso quando você ligou. Está tudo bem? Meu filho está bem? Ah, ele está ótimo. O Angel está bem. A Amélia está cuidando dele. Então fala o que houve. O Ezequiel, o Ezequiel veio aqui, ele está aqui e disse que o Pedro Medina acabou de matar a esposa dele. E que a vida dele também está em perigo. Não, 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 relaxa, calma. A dona Carlota está bem. Ai, graças a Deus. O Demétrio falou com ela e o desgraçado do Pedro Medina não machucou ela. O Ezequiel me pediu para ligar para você porque precisa que a marinha proteja ele. Eu não sei bem o que foi que aconteceu. Não, não, não vai desprezumindo-nos.